Oi meus amores, tudo bem gente? Meus amores, olha a videoaula que eu vim trazer aqui pra vocês hoje Olha que lindeza, gente essa flor é uma flor muito, muito rápida de se fazer, olha que linda Rapidinha mesmo, tá? Gente, se eu não me engano, eu já vi essa flor aqui lá no canal da Lourdes Artesanato É, lá no canal da Lourdes Artesanato, não sei se é a criação dela, mas enfim, eu já vi essa florzinha lá no canal da Lourdes, né? Lourdes, um abraço pra você, meu amor, estou aqui fazendo a flor que eu acho que tá no seu canal Tenho quase certeza absoluta que tem no canal dela, tá meus amores? Mas enfim, eu vim fazer essa flor, gente, ó, uma seguidora minha, há um tempo atrás, ela me pediu Pra mim tá fazendo essa flor, né? Resumindo, acabou que passou e eu não fiz E a semana passada, duas, duas amadinhas aqui do meu grupo do WhatsApp mandou pra mim E pediu pra mim tá fazendo pra elas, tá? Enfim, aqui estou, vou fazer bem devagar É um vídeo bem rápido, gente, mas eu vou fazer devagar, porque eu penso não só em quem já sabe Como eu também penso em quem está começando, certo meus amores? Gente, ó, antes de eu começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês, pedir, na verdade, pra que vocês se inscrevam aqui no canal Pra que vocês curtem, comentem, gente, ao se inscrever, vai lá no sininho e aperta a opção de todos Todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai mandar notificações pra vocês Avisando que tem vídeo novo, tá bom, meus amores? Ah, não se esqueça de compartilhar e também deixar aquele comentáriozinho aqui pra nós, tá bom, meus amores? É muito importante Então, sem muitas delongas, eu vou fazer um no rosa, tá? Vou fazer em dois tons de rosa E o que a gente vai precisar pra fazer essa florzinha, uma florzinha bem rápida E os materiais são pouquíssimas coisas Eu tô usando aqui pro miolo, eu tô usando a pérola lisa, número 10 Eu tô usando aqui a craquelada, número 10 Só que no que eu vou fazer, aqui eu vou usar a pérola lisa e emborrachada, tá? Tanto no miolo como aqui, vai ser a lisa Então, resumindo, vocês podem fazer na craquelada e na lisa, tá? Eu também tô usando aqui, ó, pérola azeitona, número 8 Eu tô usando aqui, ó, a pérola número 6 E eu tô usando aqui, ó, a pérola de número 3 É só isso, meus amores, ó É só a craquelada, ok? Número 10 A azeitona, número 8 A 6, número... Ó, a... Número 6, tá? E a número 3 É somente isso, meus amores Eu também vou usar esse alicatezinho aqui, que é pra cortar o fio, né? Porque eu não sei por onde anda a minha tesoura Eu tô usando o alicate Eu tô usando uma agulha 09 longa Eu tô usando também o fio de nylon 035, tá? Aqui eu coloquei uns 2 metros Vai sobrar, mas é melhor sobrar do que faltar Certo, meus amores? Então, vamos para a nossa videoaula Meus amores, ó, eu coloquei aqui, ó, no meu fio 10 pérola de número 3, ok? E agora, eu vou dar 3 nó, ok? Ó, já dei um Segura aqui Vamos ver se eu vou conseguir, peraí Tô conseguindo aqui dar o segundo nó Com cuidado Pronto, consegui dar o segundo nó E vou dar mais um nó, certo? Pronto, meus amores Olha, aqui eu dei 3 nozinhos, certo? Vamos cortar aqui essa pontinha que sobrou Ó Cortei essa pontinha que sobrou Ok? E agora, ó A gente vai entrar aqui, ó Dentro de 2 pérola, olha só 2 pérola Meus amores, ó Aqui Eu coloquei, ó 10 pérola de número 3 2 pérola de número 6 E mais 10 pérola de número 3 Ok? Ó Eu estou saindo aqui Você vai voltar 2 para trás Ó Tá vendo? Ó 2 para trás Vou puxar, né? Pra evitar de... Estourar as pérola E vou entrar aí mais 2 ali na frente, ó Tá vendo certinho? Vamos puxar Vou puxar agora E olha aqui, meus amores Vai ficando assim, ó Vai ficando dessa forma aqui Ok? Gente, agora aqui, ó Eu coloquei aqui, ó 10... Desculpa 10 pérola de número 3 2 pérola de número 6 E 5 pérola de número 3 Ok? Olha Eu saí bem aqui Tá vendo? Vamos entrar aqui, ó De cima para baixo Vamos entrar dentro de 5 Ó 2, 4, 5 Vamos entrar dentro de 5 aqui Ok? Ó Desculpa Passei dentro de 2 aqui da base Já vou puxar Tá vendo? E vou ali para frente, ó Vou entrar dentro de mais 2 da base, ó Tá vendo? Mais 2 da base E agora eu vou puxar isso aqui, tá? Meus amores E olha aqui, ó Vai ficando dessa forma aqui, ó Tá vendo? Que gracinha Gente, olha aqui, ó Estou repetindo novamente, ó 10 pérola de número 3 2 pérola de número 6 E 5 pérola de número 3 Daqui para frente é sempre repetindo a mesma coisa Certo? Ó Aqui, ó Eu saí bem aqui E vou entrar aqui, ó De cima para baixo Dentro de 5 pérola Peraí Vamos contar aqui para ver se está certo 2, 4, 5 5 pérola, tá vendo? Entrei dentro de 5 Já vou entrar aqui, ó 2 da base E mais 2 da base, ó Tá vendo? E agora vamos puxar E olha aqui como vai ficando Dessa forma aqui, certo? Ó Eu vou fazer 1 aqui E quando for para me fechar aqui Eu volto com vocês, ok, meus amores? Meus amores, olha aqui, ó Estou quase terminando de fechar, tá? Cheguei aqui, ó Cheguei com o meu fio aqui, ó Agora a gente vai subir para cima aqui, ó 5 pérola de número 3 Vamos subir aqui em 5, ó 2, 4 Opa, entrei uma mais 2, 4, 5, ó Tá vendo? 5 pérola Meus amores, olha aqui Somente uma pérola, certo? E vamos puxar E olha aqui como vai ficando E a gente Fechou a florzinha Ok? Olha que lindeza Agora, gente, ó Eu coloquei uma 10 E uma pérola azeitona, tá vendo? Ó, eu falei para vocês Que eu ia sair bem aqui no meio, né? Olha, saí ali no meio, ok? O que a gente vai fazer aqui, ó Vou entrar aqui Somente aqui Ó, como eu falei para vocês Ó, entrei aqui Tá vendo? Aí eu coloquei aqui, ó Uma 6 e uma 3, ok? Vou puxar a 3 Vou entrar dentro da 6 E vou entrar na 6 aqui do outro lado, ó E vou puxar E olha aqui como vai ficando, meus amores Olha Ó Vai ficando dessa forma aqui Agora, meus amores Olha aqui, ó Coloquei mais uma pérola azeitona Na minha agulha Tá vendo? Gente, vocês chamam isso aqui de azeitona Ou de pérola oval Tanto faz, ó Agora A gente vai entrar aqui, ó Tá vendo? Vamos entrar aqui na 10 E agora, ó Eu vou passar aqui dentro de duas pérola de número 3, ó Olha ali onde eu vou sair Gente, como tá muito apertado Eu vou entrar uma de cada vez, ó Entrei uma vez aqui Já vou entrar na outra ali na frente, ó Ó Tá vendo? E eu vou puxar com o meu alicate E olha aqui como vai ficar, meus amores Olha Dá uma puxadinha Bem puxado mesmo E vai ficando dessa forma aqui, ó Vocês viram o tanto que é lindo E fácil de fazer essa florzinha Maravilhosa, né? Coloquei novamente, ó Uma pérola número 10 E uma azeitona, tá? Ó Eu tô saindo aqui no meio Bem no meio Tá vendo? E eu vou vir aqui, ó Eu vou entrar dentro dessa pérola de número 6 aqui, ó Ó Ficando dessa forma aqui E vai ficando assim, ó Gente Ela vai ficando meio desengonçada Mas aí ela vai se ajeitando, tá certo? Olha que linda Ó Coloquei no meu fio, ó Uma número 6 E uma número 3 Certo? Vamos puxar número 3 E vamos voltar dentro da número 6 Aqui de cima E da número 6 aqui de lado, ó Tá vendo? E vamos puxar E vai ficando assim, meus amores Olha Dá uma puxadinha pra ficar bem apertado Essa daqui, né? E agora, ó Vou colocar uma pérola oval Tá vendo? E vamos voltar dentro dessa pérola aqui De número 10 E vamos entrar aqui, ó Se não der pra entrar em duas Vamos entrar somente em uma, ó Deu pra entrar em duas Nessa e nessa aqui do meio Ok? Vou puxar com o meu alicate Bem delicadamente E agora eu vou puxar o meu fio Certo? E olha aqui como que vai ficando Dessa forma aqui Gente, muito, muito lindo essa flor E fácil e rápida de fazer Eu vou fazer mais esse aqui Depois eu volto pra finalizar Tá bom? Coloquei novamente uma 10 E uma azeitona, tá? Tô saindo bem aqui no meio Vamos entrar aqui na pérola de número 6 Ó E vamos puxar o nosso fio E olha como que vai ficando Olha que lindo, gente Coloquei uma número 6 E uma número 3 Puxo a 3 Volto dentro dessa 6 de cima E dá 6 aqui do lado, ó Ó E vamos puxar Dá uma puxadinha aqui Que é pra apertar isso aqui, ó Puxo e aperto, ó Puxo Tá vendo? E seguro aqui com o meu dedinho Pra não poder tá puxando o meu fio E vai ficando assim, gente, ó Dessa forma aqui Certo? Mais uma pérola azeitona Tô saindo dessas 6 aqui Vamos entrar nesta 10 E vamos entrar aqui, ó Vamos ver se dá pra entrar novamente Em duas pérola de número 3 Se não der, entra uma de cada vez Consegui entrar dentro das duas Puxo com o meu alicate Delicadamente, gente Que nós somos mulheres E somos delicadas Certo? Que eu sou meia chucra Sou meia ogra, né? Mas pra fazer isso aqui Eu sou delicada, gente De verdade E olha como que vai ficando Essa lindeza Olha Vai ficando dessa forma aqui Meus amores Agora eu vou terminar Essas daqui E eu já vou voltar Colocando o miolo, tá? Porque pra fechar Essas duas aqui É a mesma coisa Dessas três aqui Que eu ensinei pra vocês Tá bom, meus amores? Vou colocar essas duas aqui E volto pra colocar o miolo E finalizar o vídeo Estão vendo o tanto Que foi rápido esse vídeo? Meus amores Estou terminando aqui De fechar, né? Já fiz esse ladinho Agora eu vou Coloquei a pérola oval, né? Vou voltar aqui na dez Certo? E vou entrar Dentro de uma Pérola de número três Vamos lá Ó Somente uma, tá? Puxo Vou puxar devagar Pra vocês verem, tá? E olha como que ficou A florzinha Olha que lindeza Meus amores Fala se não é super fácil Bem fácil, tá? Agora eu já vou colocar O meu miolo, ó Miolo eu coloquei um tom Combinando com as pérola De número três Pra não fazer tudo No mesmo tom Certo? Ó Você tá vendo aqui, ó Que eu coloquei Daqui pra lá Né? Coloquei daqui pra lá Então vamos aqui Do outro lado Colocar daqui pra lá Também Que é pra gente fazer Tipo um X Pra esse miolo Ficar muito bem colocado Ó Pérola de número três aqui Vou puxar Vou puxar com alicate Porque eu não quero Quebrar minhas pernas, tá? Ó E agora eu vou puxar O miolo Olha Vou voltar dentro dela Dentro do miolo Certo? E vou entrar ali Do outro lado Pra formar Um X E já vai tá pronto Meus amores A florzinha Vou puxar aqui Com cuidadinho Muito cuidado, ó E agora Gente É só fazer o arremate Ai, deixa eu mostrar Uma coisinha pra vocês Aqui Dar uma dica Aqui pra vocês Tá? Edilene Onde que eu posso Usar essa flor? Você pode usar Só a flor Meus amores E colocar na Corrêa do chinelo Ou vocês podem Também Tá fazendo isso aqui Deixa eu levantar Um pouquinho aqui Com a câmera Ó Vocês podem Tá fazendo Essa manta De pérola aqui E olha só Olha isso aqui O que vocês acharam? Fala se não é um luxo Meus amores Eu simplesmente amei Gente Maravilhosa, tá? Isso aqui é opcional Se vocês quiserem Eu tenho aqui no canal Essa Essa manta de pérola Aqui, tá? Se vocês quiserem, tá? Eu vou até deixar Aqui embaixo O link, tá? Pra quem quiser Ok? Agora a gente Só vai fazer o arremate Tá? Deixa eu puxar Pra baixo Fazer o arremate E pronto A florzinha Está prontinha Ficou linda, né gente? Olha que maravilha Então tá Vamos lá Virei aqui pra baixo Ó Meu fio Saiu bem aqui Ó Vou entrar aqui E já vou sair aqui Do outro lado Ó Tá vendo? Os nós aqui Precisam só de dois a três Como é pérola De número três Não corre o risco De soltar Tá? Ó Eu vou entrar aqui Ó Uma Duas Entrei duas vezes Vou puxar Com cuidado Meu fio Gente, sobrou bastante fio Então vocês podem colocar Só um metro aí Ó Puxo Puxo Dou aquela puxadinha Maravilhosa Vou fazer mais uma vez Entro aqui De um lado Saio aqui Do outro lado Tá? Vou dar somente Mais um nó Ok? Puxo Puxar Puxar pra dentro Que tem que estar aqui Escondidinho E agora vamos cortar Opa Ó Cortei E olha Ela fica um pouquinho assim Pra cima Mas é só vocês apertarem ela Bonitinho Ó Que fica pra baixo Tá? Olha que lindo Que ficou isso aqui Meus amores Fara se não Tá maravilhosa Eu simplesmente amei Tá linda, linda, linda Espero que vocês tenham gostado Feita com muito amor e carinho Um grande beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser